O São Paulo está eliminado do Brasileirão Sub-20. A equipe comandada pelo técnico Alex foi goleada por 4x1 para o Atlético Paranense em Curitiba na última sexta-feira. O jogo foi válido pela volta das quartas de final da competição. Na ida em Cotia, o São Paulo havia vencido por 3x1 em atuação convincente. O São Paulo do técnico Alex deixa o Brasileirão Sub-20 com 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O time ainda disputa o Paulistão da categoria Torneio, no qual está no Grupo 23 ao lado de Penapolense, Ponte Preta e SKA Brasil. A ida de São Paulo à semifinal da Copa do Brasil foi positiva, não só esportivamente. Pelo lado financeiro, a classificação de São Paulo também foi importante, já que o clube receberá 8 milhões de SBF pela vaga na próxima fase, chegando a um valor total de 19,5 milhões em premiação na Copa do Brasil. O torneio é o campeonato do país com a maior premiação aos clubes. O campeão neste ano pode arrecadar até 80 milhões se tiver participado do torneio desde a primeira fase, o caso de São Paulo. O próximo adversário de São Paulo na Copa do Brasil será o Flamengo. Se o time de Senna se classificar para a decisão, garantirá pelo menos outros 25 milhões valor destinado ao vice-campeão. Em caso do título, o clube ganhará mais 60 milhões. O São Paulo comunicou ao Nacional do Uruguai que vai exercer a prioridade de compra do volante Gabriel Neves emprestado ao clube até o fim do ano. A informação foi revelada ao lance por fontes ligadas à cúpula de futebol São Paulino. De acordo com a apuração do lance, segundo as cláusulas estipuladas pelo clube Uruguai no empréstimo do jogador ao São Paulo, o negócio deve custar quase 9 milhões ao São Paulo. Ainda de acordo com essas fontes, a diretoria de futebol já iniciou as tratativas para definir o contrato a ser assinado por Neves como jogador de São Paulo em definitivo. A informação não é uma novidade. Em entrevistas recentes, Carlos Belmonte e Rui Costa falaram abertamente da intenção do São Paulo em ficar com o camisa 15. O volante chegou ao São Paulo no meio do ano passado e demorou para se encontrar. Conquistou de vez o espaço somente pelas mãos de Rogério Senna, com quem virou titular absoluto e peça fundamental. Ao todo, o volante tem 35 jogos e não anotou nenhum gol pelo São Paulo.